Música Shalom Meu nome é Agostinho Temer Sou da Sela da Liberdade Vim agradecer a Deus pela vida do Homem de Deus Apóstolo Honório Kutani Eu engrandei no Ministério Nações para Cristo Minha vida estava desmoronada Mas graças aos ensinamentos do Homem de Deus Apóstolo Honório Kutani A minha vida está restaurada O meu lar está estável Os meus empreendimentos estão a prosperar dia após dia Falar de Apóstolo Honório para mim É falar de um grande homem que ele ensinou-me Viver somente, unicamente, exclusivamente Da Palavra de Deus Porque eu nasci numa família super tradicional Mas agora somente adoro a um Deus vivo Porque o Apóstolo Honório ensinou-me a adorar esse Deus E andar somente pela Palavra Deus abençoe este grande Homem de Deus O seu servo Apóstolo Honório Kutani E que Deus continue a usar grandemente Que nações do mundo todas sejam ganhas Para ele Porque o Senhor o comissionou essa missão Muito obrigado Senhor Por este grande Homem que o Senhor abençoa Moçambique Abençoa as nações por ele Obrigado Deus pelo Homem de Deus Apóstolo Honório Kutani Na minha vida Porque ele sim é um grande Homem de Deus Para mim Muito obrigado Shalom pai Shalom mãe Meu nome é Narciso Massinga Perticente da Célula da Liberdade Neste mês natalício Do grande Homem de Deus O Apóstolo Honório Kutani Que falar dele na minha vida É falar da luz divina É falar da salvação É falar da prosperidade Dizer ao Homem de Deus Muitos e longos anos de vida Que Deus continue lhe usando Grandemente Na salvação das almas Que oportunidades sejam abertas Para que a palavra Alcance em todas as nações Seja por meio de plataforma Que parceiros sejam levantados Para ajudar o avanço do Evangelho Muito obrigado Shalom pai Shalom mãe Shalom Quero em primeiro lugar Agradecer Por esta bênção Que é testemunhar O aniversário do Homem de Deus Apóstolo Honório Gabriel Kutani Porque sim Falar do Apóstolo É falar De vida De proteção De prosperidade A minha família A minha própria vida individualmente Eu sou feito Das palavras Que o Homem de Deus Sempre tirou Da sua boca Feliz aniversário Homem de Deus Que Deus te dê Longos e longos anos De vida E que te use Muito Para a sua honra E glória Que as nações Do mundo inteiro Sejam ganhas Por meio desta visão Amém Chamo-me Cecília Masivila Serva do Apóstolo Honório Gabriel Kutani Na célula De Maracuene E liberdade Falar de Este grande Homem de Deus Não é tarefa fácil Ele é um Grande Homem de Deus Ungido Comandante Dos territórios Espirituais A graça Que ele carrega A unção Que Deus Deramou nele Para todas As nações Faz-nos transbordar Nas células Estamos a brilhar O povo está a testemunhar Maravilhas Neste mês De aniversário Natalício Do homem de Deus Tudo quanto nós Podemos dizer É agradecer a Deus Obrigado Jesus Por ter trazido Este homem Humilde Nas nossas vidas Em especial Na nação moçambicana Para a salvação Da humanidade Desejamos que Deus Continue usando a ele Grandemente Enchendo a ele De oportunidades Para o seu ministério Que a luz de Deus Brilhe a favor dele Que bem nenhum Falte na vida dele Assim como Deus Provia Para o Elias Que Deus continue Provendo de grande forma Para a vida do homem de Deus Apóstolo Nero Kutani E que abençoe a ele E a sua própria família Que o ministério dele Possa crescer A luz Possa brilhar Que nós oramos A favor dele Nenhum homem mau E dissoluto de fé Que poderá prosperar Na vida do homem de Deus Que vá avante Coragem Homem de Deus O Senhor te abençoe Grandemente Feliz aniversário Longos anos de vida O Senhor te abençoe Constantemente Amém A Célula da Liberdade Deseja um feliz aniversário Ao grande homem de Deus Apóstolo Nero Kutani Que Deus o abençoe E o use grandemente Shalom A Célula da Liberdade A Célula da Liberdade Legenda Adriana Zanotto